E a nossa equipe de reportagens veio hoje até o Conjunto Geraldo Felipe. Por quê? Porque a população, indignada com essa situação que está acontecendo aqui no bairro, nos procurou. E nós, de pronto, viemos fazer o registro e pudemos ver que realmente, de fato, neste bairro específico, existe muito descarte de lixo de forma irregular. Como você vai vendo nas imagens, temos camas, temos sofás, temos aí lixo doméstico. Tudo isso descartado de uma forma em que pode haver algum dano para a saúde, principalmente dos moradores desse bairro, que, não aguentando mais essa situação, decidiram procurar a imprensa, decidiram procurar a nossa equipe. E nós viemos até o local mostrar para você. Procuramos também a Prefeitura de Paranavaí, a Vigilância em Saúde, para falarmos sobre esse tema. Muitas vezes os moradores disseram à nossa equipe que pessoas de fora do bairro vêm até aqui e realizam esse descarte. Sem ter nenhum tipo de controle, os moradores ficam à mercê desse descarte de lixo de forma irregular. E sem ter o que fazer, sem ter uma saída, procuraram a nossa equipe para denunciar esse fato. Bom, nós estamos aqui em uma das ruas do bairro. Para você que está em casa, para você ter uma dimensão do problema que os moradores aqui desse bairro estão enfrentando, dá uma olhadinha só nessas imagens que nós fizemos e trouxemos para você. A rua está parcialmente impedida por conta do descarte desses lixos. Por aqui, já não dá para passar mais quase nenhum carro. Os carros têm que passar por cima dos entulhos jogados aqui nessa rua. Cama, partes de cama aqui, partes de sofás, como você vai vendo nas imagens, brinquedos, tênis, sandálias, tudo isso descartado de uma forma irregular. E tudo isso é preocupante. Por quê? Porque Paranavaí enfrenta um índice muito grande de infestação do mosquito da dengue, o que vem preocupando as autoridades de plantão. E isso aqui que você vai vendo é propício para o acúmulo de água parada e também a proliferação desse mosquito da dengue, que tem causado um problema à saúde pública de Paranavaí. Sim, com certeza. A pessoa tem aquele entulho no fundo da casa dela, em vez de fazer o descarte correto, pensa o quê? Fala, vou colocar aqui no carro e vou jogar no primeiro terreno baldio que eu encontrar, achando que vai estar livre desse problema. Só que a pessoa se engana. Fazendo isso, além de correr o risco de ser autuada por um crime, porque isso é crime contra o meio ambiente, ela está fazendo que o mosquito se prolifere, ela está danando os outros, causando dano às outras pessoas. Então, assim, não faça isso. Tem o local correto para descarte de cada coisa. A prefeitura disponibiliza vários acessos a isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ligar para o setor de meio ambiente, que daí cada qual tem o seu descarte correto. Então, assim, se você tem alguma coisa para descartar, não descarte qualquer lugar, porque isso é muito perigoso. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava gravando a matéria, um homem se aproxima do local com um colchão e acaba descartando esse objeto no local. A nossa equipe flagrou o momento em que ele chega, descarta o colchão e sai, como se nada tivesse acontecido.